O Jornal Regional mostra a partir de agora a história de voluntários que cruzaram o país para levar assistência a moradores do sertão nordestino. Um esforço coletivo para fazer chegar o atendimento médico a quem precisa. Os repórteres João Carlos Borda e Maurício Glauco acompanharam a viagem. É como a cortina de uma janela que se abre a todo instante. E o mundo de cores faz a vida ganhar sentido, movimento, luz. Mas de repente o caos, o desespero. O labirinto em meio a completa escuridão. A vida guiada apenas pelo sentido que vem das mãos. Há um ano, Dona Maria era cega. A vida desta mulher de 74 anos começou a mudar quando ela conheceu os voluntários do sertão. Médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, caberereiros. Gente disposta a transformar o suor em lágrimas. Trabalho em emoção. E quem era cego por causa de catarata ou pela simples falta de óculos, viu a felicidade renascer. O espírito solidário está de volta. Uma oração marca a despedida do grupo de voluntários. De Ribeirão Preto, São Paulo, para uma viagem de 2 mil quilômetros até Condeúba, no sertão baiano. Os homens carregam o caminhão com as doações recebidas, material de higiene pessoal e muito remédio. Uma turma vai encarar o ônibus. Mais de 24 horas na estrada. No aeroporto de Ribeirão, decolam os primeiros aviões. Pouco depois, e o fim da viagem. O singelo aeroporto de Caculé. Os primeiros raios de sol iluminam um dia de esperança para o sertanejo. Sobre o lombo de cavalo, em longas caminhadas, no ritmo melódico do carro de boi, que porta a caatinga. Assim, milhares de pessoas deixam as suas casas em busca de atendimento médico. Eu tenho que fazer um exame de vista e fazer um exame de coluna. E as pessoas não param de chegar. Onde Uba nunca viu uma fila desse tamanho. E nós estamos atendendo dentro da fila só o oculista e a farmácia, ok? E cada um traz uma história de dor para contar. É uma dor. Essa dor eu vim ver se eu acho um remédio, porque eu não sei que dor encantada é essa. Não sei se é uma veia entupida, não sei se é rematismo na caixa do peito, não sei o que é, não. Vai começar coçando e ardendo. Mas tem quatro anos que ela perdeu a visão. Não enxerga nada? Doido, né? Aí surgiu esses médicos aqui. Eu falei, eu vou levar lá, né, para ver a vez. Deus abençoe que tem uma saída, né? O senhor tem esperança? Tem. Eu tenho esperança. Não só o senhor Jordino tem esperanças. Perto dali, Cordeiros é outra cidade que amanhece cheia de expectativa. As primeiras pessoas chegaram aqui no hospital de Cordeiros às três horas da madrugada. Agora são nove horas. Só hoje devem passar por aqui umas 300 pessoas, o equivalente a uma semana de atendimentos no hospital da cidade. Os médicos deixam o consultório para organizar a fila. O que é que o senhor está sentindo? Começa o atendimento. O que é que o senhor está sentindo? O que é que o senhor está sentindo? O que é que o senhor está sentindo? Caso que normalmente a gente não consegue ver esse tipo de patologia. Por quê? Porque lá o paciente já tem um acesso melhor, um acesso mais fácil à clínica oftalmológica, né? Não chegaria a esse ponto? Não, dificilmente. E até cirurgias são realizadas ali mesmo. Em poucas horas, milhares de pessoas atendidas. É o começo de um mutirão pelo sorriso, para devolver a alegria a quem vive tão distante de uma mão amiga. E amanhã você vai ver o trabalho dos dentistas e dos cabeleireiros voluntários. Uma boa noite para você e até amanhã.